Uma inspiração para o OM, inspira. OM, SOU, OM, inconsciência, o fluxo do ar entrando e saindo pelas suas narinas. OM, SOU, OM. Observe o que acontece com seu corpo na expiração. Observe a relação do seu peso com a expiração. Tome consciência da terra abaixo de você e do seu peso sobre esta terra. SOU, OM. Consciência sobre o fluxo do prano. A cada expiração, deixe que seu peso se torne mais relaxado. SOU, OM. Acima da sua cabeça uma grande coluna de ar pesa sobre a sua cabeça. Tome consciência dessa atmosfera de peso em cima da sua cabeça. SOU, OM. SOU, OM. Tome consciência dessa força descendente. Traz a gente de volta ao chão. SOU, OM. SOU, OM. SOU, OM. Observe como você se sente nesse instante. Se você se sente confortável ou desconfortável com essa sensação de peso. inspira. 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 E convide a mente para um passeio. Onde situações de goruguna. de alguma forma vão ser convidadas a se manifestar. Inspira. Respira. Sol. Calma. Deixe a sua mente caminhar por alguma floresta. No meio dessa floresta, deixe que ela carregue um fardo sobre os ombros. Uma pessoa precisando de transporte. Observe a relação do peso sobre suas costas, sobre os seus ombros e a facilidade ou a dificuldade para se realizar o movimento. Sol. Calma. Observe o esforço necessário. Sol. 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 Para melhorar a situação, deixe que comece a chover e o lugar que você está caminhando fique lameado, a sua roupa fique empapada, seu pé afunde um pouco e grude, observe essa sensação do movimento, o quão fácil ou difícil é se movimentar nessa situação. Chegando a cabana, pode se trocar, pode se esquentar. Sente-se na base de um fogo, na lareira. Parece uma comida bem pesada, porque você está morrendo de fome. Fique à vontade para ser lasanha, para ser o que for. Come consciência da presença do atributo pesado na alimentação. Você está cheio de fome, caminhão pra caramba, todo o seu corpo precisa de uma alimentação bastante nutritiva. Você pode jogar queijo, castanho, o que você quiser ali. Observe essa capacidade de nutrir, de ser nutritivo e uma alimentação pesada. Observe o quão saboroso é essa alimentação. Observe como você se sente depois dessa alimentação. se você se sente calmo, agitado, se você se sente com vontade de ficar em pé ou com vontade de deitar. Observe o efeito da alimentação pesada sobre o corpo. Sol, Am. Sol, Am. Sol, Am. Sol, Am. Sol, Am. Sol, Am, Sol, Sol, Am. or, Sol, Am. Sol, Sol, Am... Sol, Sol Am. それ, Sol, Sol Am. Tome consciência do fluxo do praná. Agora, deixe que a sua mente vá para uma situação onde acordou tarde. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, e o dia. Uma da tarde, duas da tarde. Observe o corpo ao acordar. Sol. Hum. Observe se esse corpo está leve e bem disposto, fácil de mexer, ou pesado, como se estivesse carregando um fardo na floresta. No meio da chuva. Sol. Hum. Sol. Sol. Hum. Ainda assim, praticamente se empurrando para fora da cama, se arrastando pela vida. Sente numa mesa de tomar café da manhã, com aquele pão francês, aquela manteiga, aquela bolacha, aquele pão de queijo. Sente ali e come sem fome, meio que como sempre. Sol. Observe o estado de energia no seu sistema. Observe o estado de energia no seu sistema. Observe como você se sente energeticamente nesse instante. Veja o que o teu corpo te diz. Sol. Hum. A comida pesada e nutritiva, em um certo sentido, é parecido. Observe a sua relação metabólica com essa situação. Veja se o seu metabolismo estava pronta para aquela alimentação pesada. Sol. Sol. Hum. Observe se há uma sensação de cansaço ou de vitalidade, entusiasmo ou falta de ânimo. Sol. 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 Hum. Sol. Hum. Hum. E assim, se arrastando pela vida, o seu corpo é o seu corpo. Sol. Meio que dormindo no ônibus, cansado. Deu um suspiro. um suspiro um pouco triste um suspiro um pouco desanimado mais ou menos estou em consciência desse estado emocional pesado triste observe as emoções aparecendo no seu sistema desde que venha desde que venha vamos suspirar algumas vezes ah 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 deixa o choro ouvir ah 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 sinta o peso nos seus ombros ah 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 deixa o choro começar a se manifestar ah 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 um pouco exibindo, qualquer sensação de tristeza e pesadez desde que vem, deixa esse clima pesado atravessar você completamente. Inspira, segura um pouco o ar e solta, mais uma vez, inspira profundo, segura um pouco a sua coluna se alinha, o pescoço cresce, observe a purificação acontecendo no seu sistema, principalmente na área do tórax, dos pulmões, permita expirar essa tristeza. Deixe a expiração, puxando a tristeza, prolongue ela um pouquinho. Deixe o ar entrar novamente. Deixe a consciência do fluxo do prana nesse momento. Perencie o seu processo. E continuamos. Inspira, respira. Respira. Pense numa situação onde muitas coisas na sua vida estão mudando. Como aqui num terremoto, num bandaval. e traga sua consciência para uma região, um dedo, dois dedos, três dedos, quatro dedos, abaixo do seu umbigo. E desse ponto, permita que haja um peso para o centro da terra. Sol, um, 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 um. Sempre em contato com essa grande massa de terra, lava, magma. Pese profundamente seu sistema e a partir desse pesado, deixe que nasça segurança, confiança, fé, tranquilidade. Permita que a sua energia descendente se finque e se ampare na Mãe Terra. Consciência descendo de um, dois, três, quatro dedos abaixo do umbigo para o centro da terra. Consciência profunda. Fincando consciência. Mais, mais, mais. Ver em si esse formidável planeta que nos possibilita ter a segurança, vida. Sol. Amor. Seja grato pelos seus pés, por essa terra, pelo seu cóccix. Pega consciência em suas plantas, dos pés. Deixe que elas enraizem e te tornem mais profundas. Respira. Expira. Expira. Toda consciência, vindo do céu, atravessando o topo da sua cabeça, passando por toda a sua coluna, se fincando no coração da Mãe Terra. Som. Sô. Tua meiva mata, te afetar tua meiva, tua meiva bando, te afetar tua meiva. Tua meiva vidya, rovinam Tua meiva, Tua meiva sarvam, amadeva deva, Tua meiva sarvam, amadeva deva. Espraí, Garopê, Oluna, Pari, Yom. Consciência profunda no seu corpo, na sua matéria, na sua gravidade. Solta. Permita que um sorriso bobo, transparência do seu coração e do seu rosto. Inspira. 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 Om. Shanty, Shanty, Shanty. Om. 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 Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa Sangha está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. todo mundo. Namaste.